O mundo do futebol tem um novo campeão, a Espanha venceu a Holanda na prorrogação e pela primeira vez na história conquistou o título mundial. Os espanhóis estão fazendo a maior festa na África do Sul, entra lá que a gente vai agora ao vivo com o Tadeu Schmidt. Boa noite Tadeu, isso é que foi vitória suada, hein? Pois é Patrícia, vitória suadíssima, dura. Boa noite, boa noite Zeca, boa noite Brasil. Foi com uma pontinha de inveja que nós assistimos ao goleiro Cacilhas erguer na noite africana a Copa do Mundo. Foram precisos 115 minutos de futebol até o gol decisivo do mais talentoso do talentoso time espanhol, Iniesta. Os repórteres Marcos Uchoa e Sérgio Guils mostram como foi o jogo e a emocionante conquista do título pelos espanhóis. A final começou com festa. A África do Sul agradeceu ao mundo todo. Teve até desfile de elefantes e também o desfile do maior de todos. O anfitrião veio dar adeus. Nelson Mandela com aquele sorriso emocionou o estádio inteiro. Quando o jogo começou ficou claro que a Espanha estava ali para atacar e tentar ganhar. Já a Holanda se entricheirava lá atrás e mostrava os dentes, mordia os adversários e acumulava cartões amarelos. E esse de De Jong merecia um vermelho. O jogo parecia um debate entre o crer espanhol e o resistir holandês. Mas esse futebol de esperar o erro do adversário para dar o bote, embora meio parasita, às vezes dá certo. E Robin perdeu a melhor chance de todas. Casias salvou. Não era dia de artilheiros. Davi Via também desperdiçou uma ótima oportunidade. Sérgio Ramos sozinho na área errou a cabeçada. 0 a 0 depois de 90 minutos. A prorrogação começou com uma Espanha aflita. Se recusando a aceitar uma disputa de pênaltis, era o tudo ou nada. A Holanda, a coada, se safava do jeito que dava. E fazia faltas. Foi o time que mais bateu nessa Copa. No segundo tempo da prorrogação, esse estilo tão agressivo acabou sendo negativamente decisivo. O zagueiro Heitinger leva o segundo cartão amarelo e é expulso. Faltando 4 minutos para acabar o jogo, a bola vem da direita. Iniesta, no meio de campo, toca de calcanhar. Começa aí uma jogada que é a especialidade da casa. No cruzamento, o meio-campo Van der Waart está na defesa e corta mal. Fábregas pega a sobra e encontra Iniesta sozinho. Matada, picada de bola e paraíso. Um gol. Um final dramático e merecido. Quando um time joga se defendendo o tempo todo, como fez a Holanda, é um reconhecimento da superioridade do adversário. Contra todos, a Espanha conseguiu isso. Essa é a maior honra. A melhor vitória. Espanha, primeira vez campeã do mundo. Troféu nas mãos do goleiro e capitão Casillas. Quando desceram ao gramado, receberam o reconhecimento e a reverência dos tristes e trivices holandeses. A Copa é do País das Douradas, do País do Olé. Daqui a pouco eu volto com a festa que começou aqui no Soccer City e ganhou as ruas de Madrid. Você vai saber quem do nosso time de celebridades ganhou o Bolão do Fantástico. E com que nome a torcida quer batizar? A bola de 2014. Fomos até a Alemanha conhecer Paul, o povo vidente. Não é que o bicho também acertou qual seleção ganharia a Copa? No Brasil, Roskana, sua parente distante, aponta quem será o novo técnico da seleção brasileira. E a torcida vai às urnas em todo o país dar o seu voto. Pode depositar? Secreto. Um nome dispara na preferência popular. Mano Menino? Leonardo, com certeza. Eu quero o Fijipão, tá? Daqui a pouco eu conto quem a torcida quer no comando da seleção. Agora eu quero saber da Patrícia Poeta aí no Brasil, como foi a conversa dela com aquele que a torcida apontou como um dos principais responsáveis pela derrota brasileira, Patrícia. Pois é, Tadeu Schmidt. Eu conversei com o Felipe Melo ontem à tarde em Paraty, no litoral fluminense. Ele está curtindo umas férias e em nada lembra o jogador violento expulso na Copa. Entre outras questões, eu quis saber dele o que aconteceu no intervalo e no final do jogo contra a Holanda. De repente, naquele momento, eu posso ter perdido a cabeça, né? Porque o Brasil não estava se encontrando dentro de campo. E aí E aí E aí E aí